Os governos português, espanhol, francês e britânico estão a aconselhar os seus cidadãos no Líbano a abandonar imediatamente o país, na sequência das crescentes tensões entre Israel e Hezbollah. Os ataques das Forças de Defesa de Israel contra membros do grupo militante libanês mataram mais de 560 pessoas no sul do país. Entretanto, um avião proveniente de Beirute aterrou no aeroporto de Copenhague com passageiros que escaparam aos ataques. Em Bruxelas, um porta-voz da Comissão Europeia disse que os líderes vão discutir a situação atual numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que está a decorrer em Nova Iorque. Referiu ainda que a União Europeia está pronta a atuar se houver necessidade de uma evacuação coordenada. Milhares de pessoas no sul do Líbano foram deslocadas devido aos ataques israelitas. Esta foi a mais mortífera vaga de ataques desde a Guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah. Abertura Abertura Abertura